A CIDADE NO BRASIL A MINHA ANGELA Toma! Xê, mas estás-mas por cá, boy? a gente não sabe mesmo estar ouve vê por onde andas a gente não sabe estar com licença há gente que não sabe estar então, há gente que não sabe estar a gente não sabe estar Fonix, a gente não sabe estar Paz, reseta as tuas atitudes Paz, reseta as tuas atitudes